E agora com vocês, bandeira Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Morrer pra não chorar Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Morrer pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, eu preciso andar Vou por aí a procurar Morrer pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, eu quero viver Deixe-me, eu preciso andar Eu quero nascer, eu preciso andar Eu quero nascer, eu preciso andar Diga-me, eu preciso andar Diga que eu só vou voltar Eu quero nascer, eu preciso andar Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar Depois que 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 eu me encontrar Eu quero nascer, eu quero nascer Eu quero nascer, eu quero nascer Eu quero nascer, eu quero nascer Eu quero nascer, eu quero nascer